E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza? Galera, seguinte, mano, hoje voltando com a série de reviews de armadura, exatamente, olha aqui um fã da Noade, ai caramba, exatamente, voltando com o review da armaduras e a armadura que eu trago agora, que ficou faltando, né, na última remessa, é a de lobo, até porque eu completei ela pouquíssimo tempo, galera, completei ela há pouquíssimo tempo definitivamente, então vamos lá as armaduras que eu tenho, assalto padrão, que ainda não fiz review, falta pouco para completar a patriota, papai noel, apocalíptico, eu completei há pouco tempo, mas eu fiz review com outra conta de um amigo, é a noob, se eu não me engano também, a lobo que eu completei agora, legionário, falta completar, é, a shibing, A armadura nova, que é da nova atualização, né, samurai, eu já tenho, é, a oni, e, essa, o da besta e a baluarte, então vamos lá, lobo galera, lobo, bom, agora, é, as armaduras baseiam-se em núcleos, né, Então o que a gente tem que levar, é, em consideração aí, é, a questão de dano, né, de bala explosivo, então vamos lá, vamos sempre comparar com a maior que temos, que é a balulu, então olha a diferença, né, de redução de dano a balas explosivos com relação a balulu. Agora, com relação a samurai, é pouquíssimo, pouca coisa menor, entendeu, mas a samurai leva vantagem porque, é, comporta mais núcleos, tá galera, é, a samurai comporta cinco núcleos, tá, a baluarte também são cinco núcleos, Enquanto a lobo são apenas três núcleos. E qual o mix que eu fiz? Bom, eu coloquei o impeto, que é, essa daqui que deixa ele mais veloz quando o inimigo tá próximo. Coloquei a etéreo, que é contra, imune contra reforço, militar e tal, que é a habilidade do Recon, né, e essa daqui, ó, que é o usuário é reinserido cinco segundos mais rápido. Eu acho esse núcleo de utilidade aqui muito bom, mano, muito bom porque nada mais chato do que você ficar esperando pra ser reinserido, tá ligado? Então, galera, e aqui, meu, na personalização aqui, na camuflagem de corpo, eu não deixo nada porque eu acho super bonito o lobo dessa forma aqui, ó, o lobo assim, ó, purão, tá ligado? Sem esses negócios aqui, ó, eu acho que perde toda a característica do lobo, então, eu deixo ele cruzão e, é, a vantagem aí de você tá jogando com o lobo porque ele tem, é, a facada é meio que exclusiva, né, Em vez dele dar a facada, ele, tipo, meio que dilacera, né, com as garras, o inimigo e também ele fica fazendo os sons miméticos, né, conforme a gente tá jogando, a gente joga, ele começa a fazer um rã, um rangir, um rosná, tá ligado? Começa a fazer sons de lobo, eu acho isso muito hilário e também quando você tá segurando a arma, você vê que a mão é uma mão de lobo, né? Então, isso é muito interessante, a bateria do meu controle acabou, então, assim, galera, esse daqui é o lobo que a gente vai fazer uma gameplay agora, vou colocar um pouquinho o meu controle pra carregar e aí já vou para a gameplay. Lembrando, galera, que vocês atingiram 150 likes, vocês são zica do pântano mesmo, muito obrigado, tô retornando ao MC5 agora e, assim, já tenho, meu, um feedback muito grande de vocês. Para o próximo review, vamos aumentar um pouquinho mais, eu sei que vocês são capazes, vamos colocar 200 likes aí e aí eu faço de alguma outra arma ou alguma armadura, caso eu desbloqueie até lá. Lembrando, galera, que eu sou VIP3, tá? Porque uma vez eu comprei um pacote na promoção, tipo, tava R$3,00 esse pacote aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês, pra vocês não falarem que eu tô louco e tal e pra vocês verem como vocês têm que aproveitar aí os momentos, né? Vamos ver se eu acho aqui, ó, é a que dá mais 35 pH? Cadê? Meu, é uma que dá mais 35 pH, que é pra você colocar habilidade. Deixa eu ver se eu acho aqui, Rapidex. Aqui, não, jogador poderoso não, benefícios VIP. Vamos ver aqui, ele vem pra cá, não tá aqui, às vezes aparece. É um que dá mais 35 pH e 5 baús. Ele, se eu não me engano, é uns 50 contas, eu comprei por 3, eu tinha um saldozinho da Google Play. E acabei comprando, foi aí que eu cheguei no VIP3. Mas, galera, tirando isso, eu nunca gastei um centavo com o MC5, meu. E tenho arma pra caramba, entendeu? Tenho armadura pra caramba. E continuo aqui, ó, aumentando aqui. Só vendo propaganda, basicamente. Continuo aumentando pra poder comprar mais baús de armadura, entendeu? E assim, ir desbloqueando mais. É basicamente isso que eu faço, entendeu? Eu não faço mais além do que isso. Então, assim, galera, meta de 200 likes para o próximo review. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative sininho, tá? E comenta aí o que você acha da Lobo. A Lobo, por muito tempo, ela foi temida, né? Depois foram lançando novas armaduras e ela foi ficando pra trás. Mas, assim, o evento do Lobo, até hoje, é o melhor que tem, mano. É muito louco mesmo o evento do Lobo. O cenário, aquela coisa febril, bem horror mesmo, bem tenebroso mesmo. Eu acho muito louco. Porque eu sempre que jogo, sempre que possível, eu tô lá jogando esse evento. Então, eu vou carregar aqui um pouquinho e já vou pra gameplay aí. E vou jogar uma sem classificação, tá? Porque pra eu jogar ranqueado, eu tenho que me concentrar e tal. Então, às vezes, eu tô jogando e eu já tô pensando na gravação. Então, eu fico com aquele negócio na cabeça e tal e não flui. Então, eu só jogo ranqueada quando eu tô sozinho, sem precisar gravar, tá ligado? No meu canto, na minha concentração. Quando eu não tô, que nem no caso de vídeo, assim, que eu sei que eu vou jogar gravando e que, sabe, eu tenho que tentar mostrar ali as habilidades do... da armadura, da arma, etc. Acaba ficando uma coisa na cabeça, sabe? Que você acaba tendo um bloqueio e tal. E sai ruim, geralmente. Então, eu prefiro gravar uma sem classificação. Vou procurar um aqui, algum 120 criou. E vou entrar e seja o que Deus quiser. Tá bom, galera? No mais é isso. Tamo junto. Valeu. Falou eu. Fui! 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 I'm a roll I'm a roll I'm a roll I'm a roll Let's go now Let's go now Let's go Let's go Let's go Let's go Man, we're on top of world domination I mean big competition Whoa Man, we don't want a second nation And I think it's all the nation, baby Whoa Oh 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 Maybe I won't stop Oh 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 Tchau. 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 Tchau.